Fala rapazes, beleza? Oficial e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Naruto C, galerinha E bom, se você gosta dessa série e quer que ela continue, meu Deixa muito like aí embaixo, porque se vocês não deixarem o like ela não vai continuar, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, beleza? E meu, daqui uma hora vamos ter Boruto Então, daqui uma hora, mano, estejam aqui no canal Ó, os vídeos saem todos os dias, galera, 7 e 10, 8 e 10 e 9 e 10, beleza? Então, meu, estejam aqui no canal pra conferir, beleza? Bom, o que eu fiz nesses dois dias que eu não vou postar o Naruto C? Eu fiquei meio que treinando, velho Eu fiquei meio que treinando porque não tava dando, galera, não tava dando Vocês tão ligados que essa batalha aqui, mano, foi contra o Naruto, né, velho? E eu não consegui derrotar o Naruto Kyuubi, que foi uma coisa muito difícil de fazer Então, eu treinei bastante, velho E, mano, eu vou vir aqui em Jutsu, mano E vou vir aqui, ó, em Next E eu quero aprender algum Jutsu, mano Sei lá, na minha opinião, mano O Rasenga e o Shitoru são os mais fortes, tá ligado? Então, eu não sei qual pegar, velho Eu vou pegar... Vou pegar o Rasenga, vai Vou pegar o Rasenga 1, 3, 2, 3, 1 1, 3, 2, 3, 1 Beleza, Rasenga está pronto Boa Se eu vir aqui... Nossa Senhora Olha o tanto que ele destrói, mano Caraca Será que eu consigo pegar outro, velho? Será que eu consigo... Eita, caramba, eu não tô conseguindo subir Não tô conseguindo subir Beleza, deixa eu vir aqui na raga Beleza, olha o tanto que eu destruí aqui, velho Com 1 Rasenga Só que ele consome bastante Chaka, né, mano? Dá pra ver ele no canto superior esquerdo, né, velho? Caraca, mas é forte, hein? E se eu quiser fazer um Shidori? Eu posso fazer também? Next Learn Ah, o Shidori... Agora eu não tenho mais TPs, tá ligado? Entendi Kagebushin Eu tenho Genjutsu Genjutsu é... 2, 3, 1 2, 1 2 Eita, eu não tenho... 2 Não, já errei É, não tem como voltar, né? É, não tem como voltar Tá? Beleza Agora eu quero fazer o... 2 3, 1, 2 Genjutsu Beleza Boa, galera Tamo bem, velho Tamo bem, tamo bem Agora vamos, então, mano, spawnar, velho O Naruto, velho Que eu acho que não vai ser... Vai ser complicado, tá ligado? Não vai ser nada fácil, mano Mas vamos spawnar ele aqui, mano Eu vou spawnar ele ali, mano Porque aqui tá muito destruído, cara Meu Deus A luta contra ele, mano Destruiu tudo aqui, velho Beleza Deixa eu vir aqui Start Sharingan Ah, olha isso Ele arranca muito a vida, minha Ele arranca muito a vida Ele arranca muito a vida Meu Deus Calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Agora a gente aguenta um pouquinho mais de porrada, né, velho Agora a gente aguenta um pouquinho mais de porrada O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou correr um pouquinho Vou correr um pouquinho Um, três, dois Três, um Rasenga está pronto Beleza Beleza Eu tenho que decorar, velho Até eu decorar vai ser complicado E agora eu vou vir aqui, ó Vamos ver se você... Aguenta o seu próprio jutsu Beleza Cadê ele? Matei? Não, não matei, não Ai, meu Deus Eu vou morrer Vou acabar morrendo Calma Fiquei com seis de vida, velho Meu Deus Fiquei com seis de vida Calma, beleza, 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 beleza De novo Dois, três, um, dois, um Eu tenho que decorar Ai, eu estou com o genjutsu agora Meu Deus do céu Será que o genjutsu ele fica um pouco mais, sei lá Genjutsu Ai Ai, meu Deus Foge Respira 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 Mano, ele é forte, velho Nem o tudo que eu treinei, velho Está sendo o suficiente Para derrotar ele Meu Deus Três, dois, um Três, um Beleza Caramba Ele é muito forte, tio Cadê ele? Cadê ele? Ele morreu? Ai, mano Isso que eu fico com raiva, velho Isso que eu fico com raiva Beleza Aqui Calma Sharingan Ai, mano Ele lançou um jutsu Eu vi E não desviei, mano Caramba Caramba De novo, velho Não desviei do jutsu Beleza Agora vamos lá Um Ai, mano Meu Deus Meu Deus O que eu estou fazendo da minha vida? Eu achei que ele não estava pronto, velho Beleza Agora vamos lá Agora vamos lá Agora ele é provado o próprio jutsu dele, mano Beleza Aqui ele Beleza Beleza Agora eu recuo um pouquinho Recuo um pouquinho Como aqui Beleza Vou ficar dando só rasenga nele, mano Ideia Vou ficar só dando rasenga nele 3, 2, 1 3, 1 Beleza Tá pronto Vem aqui Razenka Derrotei? Não Não derrotei não Ai, eu achei que tinha derrotado Ai, meu Deus do céu Juro que aflição, velho Eu não consigo derrotar ele, mano Meu Deus, velho Ô, não era mais tão forte assim o Naruto, mano Caramba, velho Ele nem tá tão forte ainda, tá ligado Meu Deus Ele tá aqui ainda Ou ele morreu agora de novo comigo Olha lá Ele tá desespawnando, velho Quando eu morro Cara Ah, não, não tá não Não tá não Foi, foi Aqui Não derrotei Meu Deus Meu Deus Cadê minhas carnes aqui Não Não Não, não Calma, calma Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Opa, desviei um pouquinho do jutsu dele Calma Ai, meu Deus Para de me encurralar, Naruto Meu Deus Eu vou chamar o Saruto Para resolver vocês Eu vou chamar o Saruto Juro que eu vou acabar chamando ele, velho Meu Deus Ô, bichinho forte Um, três, dois, três, um Beleza, cadê ele? Aqui Aaaaaaah Assim Meu Deus Ele não morre Ele não morre Ele não morre Ah, vou morrer Não dá Não dá Não Dá Simplesmente Não dá, velho Simplesmente Não dá Para derrotar ele, velho Olha o estrago Que eu já fiz no mapa Tá ligado? Olha o estrago Que eu já fiz no mapa E eu não consigo derrotá-lo Tá dele Ele morreu também agora? Cadê ele? Cadê ele? Ele morreu Ele morreu Certeza Ah, aí vocês estão vendo que tá complicado, né, velho Tá complicado Não tá fácil Ai, meu Deus do céu Daqui a pouco eu vou falar para o Saruto, mano Fazer um filho, tá ligado? Para derrotar esse cara aqui Que tá complicado, mano Tudo bem que não tem nada a ver, né, mano A minha série de Saruto ficou aqui Mas, mano Tá muito difícil, mano Muito difícil mesmo Beleza Olha isso Calma Calma Ai, meu Deus Meu Deus do céu Calma lá Calma Calma aí, Naruto, mano Pra que tanta agressividade, meu filho? Pra que tanta agressividade? Meu Deus Eu não entendo isso Calma Calma, 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 calma Calma lá Calma lá Calma lá Calma aí, meu filho Meu Deus Pra que tanta agressividade? Eu não tô entendendo Olha lá Ele arranca 300 Cada golpe dele em mim, mano Meu Deus Pra que tudo isso? Meu Deus Será que eu arranco tudo isso dele também, velho? Calma aí 1, 3, 2, 3, 1 Beleza Cadê ele? Cadê ele? Aqui Beleza Dei um Rasenga nele Beleza Agora foge um pouquinho Foge um pouquinho Calma lá Calma lá Calma lá Beleza 1, 3, 2, 3, 1 Beleza Cadê ele? Aqui Nossa, achei que eu tinha derrotado ele agora Juro Achei que eu tinha derrotado ele agora Mano, eu vou ter que ficar fazendo isso, galerinha Correndo E, mano Fazendo Rasenga e correndo, mano Porque tá complicado 1, 3, 2, 3, 1 Beleza Cadê ele? Cadê ele? Aqui Ele não morre, velho Olha lá Ele não morre Não, não, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou surtar Ai, errei Errei aqui Ah, mano Eu vou surtar Juro Eu vou surtar, velho Juro Não tá dando Mano, ninguém me falou que era tão difícil assim o Naruto, velho Caramba, cara Eu não tô conseguindo fazer nada nele Tá, onde que ele tá agora, mano? Ele deve estar aqui no outro, mano Ou ele morreu de novo, mano Ou ele desespawnou de novo Ah, ele desespawnou de novo Ai, galerinha Eu tô, juro Pensando seriamente em fazer esse off, mano Que tá muito complicado, velho Juro Eu vou ficar demorando muito pra fazer essas coisas Meu Deus Última alternativa, mano Senão eu não sei o que eu vou fazer, não Galerinha, sério Eu tenho um TP? Eu tenho 37 só de TP, mano Meu Deus do céu Ai, ai Que droga Que droga Vamos lá Start Beleza Beleza Já dei bastante dano Beleza Calma, calma, calma Ah, aqui deu uns lag Aqui deu uns lag Tá dando uns lag Calma aí, Naruto Tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando Eu não sei por que que tá lagando Eu não sei por que que tá lagando assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, mano Deve ter alguém me ligando no Skype Não sei, velho Caramba Não é possível isso Cadê o Naruto? 1, 3, 2, 3 Ai, errei, velho É muita pressão Olha lá Tô portando Ah, mano Ah, noite, velho Bom, galera Vamos lá Já consegui deslagar aqui Vamos lá agora Mas tem que derrotar esse cara, mano Tem que derrotar ele Nem que seja a última coisa que eu faça, velho Sério Já dei um outro razenga ali nele Beleza Ok, agora 1, 3, 2, 3, 1 Beleza Razenga tá pronto Sai fora, esqueleto Não tenho tempo pra você agora, não Beleza Beleza Reala um pouco de vida aqui agora Eu vou ficar fazendo isso, mano Sai fora, esqueleto, mano Beleza 1, 3, 2, 3, 1 Mano, agora eu vou Mano Encarnar o filho do Saruto aqui, mano O bagulho vai ficar louco aqui agora Pra você, Naruto Opa, desviei do Jutsu dele Beleza 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 Agora 1, 3, 2, 3, 1 Beleza Razenga tá pronto Aqui Desviei Aonde que ele tá? Aqui Achei ele Beleza Ai, me acertou Filha da mãe Tá, 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 tá Mano, eu sou filho do Saruto, mano Tenho que me concentrar aqui 3, 2, 3, 1 Tô, tô Eu sou ele agora, mano Agora o meu nome é esse Filho do Saruto Cadê ele, mano? Cadê ele? Cadê o Naruto, velho? Será que... Não é possível que ele se matou Não, não completei não, velho Meu Deus Ué, mano Cadê ele? Não tá aqui pra estartar de novo Cadê esse cara? Cadê ele, velho? Cadê esse cara? Ó Meu Deus Meu Deus Cadê ele, mano Meu Deus Deixa eu vir aqui Ó, ele tá spawnado ainda, mano Ele tá spawnado Ele tá spawnado Mano, perdi ele Deixa eu deixar já Caramba, viu? Tá preparado já Cadê ele, mano? Eu não tô achando Eu não tô achando Achei Beleza Beleza Ele tá ali dentro Beleza Beleza Preciso derrotar ele ali dentro, mano Olha o estrago que a gente já fez no mapa Tentando matar ele, mano Meu Deus Meu Deus Um, três Dois Três Um Sharingan Beleza Vamos Ai, não conseguimos Cadê ele? Caramba, cadê ele? Tá ali embaixo ainda, não tá? Tá ali embaixo Tá ali embaixo O bom aqui da água, mano Que a gente sai fugindo muito rápido daqui, mano A gente sai muito rápido daqui Mas ele também sai Mano, na moral, velho Na moral, mano Eu tô quase desistindo, velho Eu tô quase desistindo Meu Deus Que ódio, velho Que ódio, mano Juro Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É impossível Eu vou ter que ficar, tipo Ser realmente O filho do Saruto Pra derrotar esse cara, mano Porque não dá Meu Deus Nossa Não é possível, cara Não é possível Ele não morre? Ele simplesmente não morre Ele simplesmente não morre Ele simplesmente Caramba, velho Caramba Ele simplesmente Não leva dano Ele, tipo É imortal Cadê ele agora, mano? Cadê esse cara? Cadê ele? Cadê ele? Mano, eu vou desistir Juro Tô falando sério Ele morreu, mano Ele morreu Cadê que ele morreu? Ele morreu Eu desisto, galerinha Eu desisto, velho Se você quiser que a série continue Mano, deixa muito like Senão eu vou desistir realmente, velho Não dá